Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou responder a uma pergunta aí interessantíssima que é Por que o pinto encolhe no frio? Ficou curioso para saber porquê? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, né, vou te mostrar vários links, sendo que um deles aí é Atração Irresistível onde você vai ter dicas incríveis de como atrair o grande amor da sua vida. Isso acontece no frio e é normal, né, tem muita gente que deve pensar por que que afinal o meu pinto encolhe no frio? Gente, é um fator aí dentro da normalidade. Experimente sair sem camisa no frio, você não vai já, né, ter aquela tendência de cobrir assim, de dar aquela encolhidinha. Com o pinto não é diferente. O pinto ele se encolhe porque ele tem uma musculatura cavernosa que o preenche de ponta a ponta e quando rola frio ou até mesmo susto, essa musculatura ela tende a se contrair. Outra explicação é que quando a gente tá com frio, a pele ela tende a reduzir a sua superfície pra reter aí o calor. Por isso que a gente imediatamente dá aquela encolhidinha. É basicamente isso, é uma resposta cientificamente lógica, né? Então é isso, mantenha no frio seu amigão bem quentinho para que ele não se encolha. Gostou do vídeo? Se gostou não se esqueça, deixa um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eles não falam por aqui em inscrever-se, apenas um click e você já estará inscrito. Se não, vocês vão ficar muito felizes de ter você comigo. E é isso aí, me digam o que você achou aqui nos comentários. Se não friam, você passa por isso também. Quero saber as técnicas, as táticas, tudo. Um beijão, mais um beijão bem grande desse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!